Gente, olha só, na capital, em Campo Grande, os professores da rede municipal de ensino, eles estão pleiteando um reajuste aí para atingir o piso nacional da categoria. Os educadores fizeram, inclusive, um protesto em frente à prefeitura, aguardando uma reunião com o prefeito. O nosso repórter, o Gerson Vassoufi, ele foi conferir e traz os detalhes pra gente de como foi aí esse protesto. Piso zero, nunca mais! Prefeito, cumpra a lei! Piso zero, nunca mais! Prefeito, cumpra a lei! Piso zero, nunca mais! Esse é o grito dos professores municipais de Campo Grande, que nesta sexta-feira, foram todos juntos até a prefeitura da capital para protestar e realizar uma nova reunião com o prefeito. Essa já é a quarta reunião desde janeiro, quando começaram as negociações pelo reajuste salarial da categoria. O Sindicato Cambograndense dos Profissionais da Educação Pública alega que não foi dado aumento salarial em 2020 e nem 2021. Os profissionais da educação querem a implementação da lei do piso salarial e dizem que o prefeito precisa cumprir um compromisso firmado com eles há muito tempo. Isso, o prefeito já tinha definido há uns 3, 4 anos atrás, que ele ia cumprir a lei do piso. E ele não fez isso, não fez isso ano retrasado e não fez isso ano passado. Então, assim, nós temos uma desconfiança com todo respeito à autoridade municipal que não cumpre aquilo que estabelece a lei, aquilo mesmo que ele sinaliza para a categoria. E nós não vamos aceitar só promessas. Os professores cobram 33,24% de aumento salarial para este ano. O que, segundo o sindicato, representa a correção do piso nacional aplicado ao piso municipal. Hoje, um professor ganha na Rede Municipal de Educação em Campo Grande um salário inicial de R$ 2.117. E se após três anos de espera o reajuste for feito, o salário dos educadores aumenta para R$ 2.884. Na última reunião com representantes do sindicato dos profissionais de educação pública, o governo municipal havia oferecido um aumento salarial de 10%, algo bem distante do que a categoria está pedindo. A indignação traz também muitas dúvidas aos profissionais, que acompanham o repasse das verbas da educação e, mesmo assim, não têm seus interesses atendidos. Esse ano aumentou a verba do Fundeb e eu gostaria de saber que ele me respondesse, entendeu, que se ele usa os 100% do Fundeb, entendeu, com a educação, e os 25% que é de obrigação da prefeitura utilizar também com a educação. Nós gostaríamos de saber o porquê que não está tendo aumento e nós só estamos tendo perda e mais perdas. Para gastar com outras coisas tem dinheiro? E não tem dinheiro para os funcionários que estão trabalhando? É um questionamento que eu faço e eu gostaria que eles respondessem.